Olá, uma ótima tarde para você. Estamos de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados divulgou uma nota em que esclarece a decisão tomada por ele nesta segunda-feira. Na nota, Valdir Maranhão ressalta que o presidente da Comissão Especial do Impedimento no Senado, senador Raimundo Lira, no dia 27 de abril, encaminhou à Câmara dos Deputados um ofício em que indagava sobre o andamento de um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Na nota, Valdir Maranhão afirma que, ao tomar conhecimento do ofício, soube então da existência da petição da AGU que pedia a anulação da sessão realizada pela Câmara dos Deputados nos dias 15, 16 e 17 de abril. Sessão essa em que o plenário aprovou o parecer encaminhado pela Comissão Especial que propunha a abertura do processo contra a presidenta por crime de responsabilidade. Maranhão destaca que, como a petição não havia ainda sido decidida, resolveu acolher em parte as ponderações nela contidas e diz que desacolheu a argüição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos deputados no momento da votação, por entender que não ocorreram quaisquer vícios naquelas declarações de voto. Porém, todas as demais argüições da AGU foram acolhidas por entender que efetivamente ocorreram vícios que tornaram nula de pleno direito a sessão em questão. Ainda segundo o presidente da Câmara, em exercício, não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, eles deveriam votar de acordo com suas convicções pessoais e livremente. A nota diz ainda que não poderiam os parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente os seus votos, na medida em que isso caracteriza um pré-julgamento e uma clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, não poderia a defesa da presidenta ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo. Maranhão destacou ainda que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, como dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados, e o que estava originalmente previsto no processo de impedimento do ex-presidente Fernando Collor, que foi tomado como paradigma pelo Supremo para o processamento do presente pedido de impedimento. Por essas questões, o deputado Valdir Maranhão anulou a sessão e determinou que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria, no prazo de cinco sessões, contados da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma Rousseff participava de uma cerimônia de anúncio da criação de novas universidades no Palácio do Planalto, quando soube da decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Ela ressaltou que... vamos acompanhar o que ela disse. Tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Nós temos, por pela frente, uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isso. Vai ter muita luta, vai ter muita disputa, muita. Nós vamos agora falar com o repórter Ricardo Carandina, que está na Câmara dos Deputados. Carandina, boa tarde. Como é que está a repercussão dessa decisão por aí? Olá, Jaime. Muito boa tarde a você e a todos. Se espera aqui na Câmara dos Deputados para logo mais às 4 horas da tarde uma entrevista coletiva do presidente interino, Valdir Maranhão, e agora há pouco o vice-líder do governo, o deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, comentou a decisão do presidente interino da Câmara de suspender as sessões aqui da Câmara dos Deputados, em que foi aprovada a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Silvio Costa disse que a decisão de Valdir Maranhão encontra amparo legal. Ele citou a lei do impeachment e disse que, de acordo com esta lei, os partidos não podem fazer orientação de votação. Essa situação se dá quando as lideranças dos partidos dizem para os deputados no plenário de que forma os deputados da bancada daquele partido devem votar, devem seguir uma orientação do partido. Ele disse que, de acordo com essa lei, os deputados, numa situação como essa, numa votação de processo de impedimento, funcionam como juízes e que, nesse caso, não devem votar de acordo com uma orientação partidária, mas de acordo com a própria consciência. Ele também citou o fato de que muitos partidos fecharam questão com relação ao voto. Isso é quando o partido define como todos os candidatos, como todos os parlamentares da bancada devem votar e, de acordo com ele, a lei também veda essa prática. Ele também citou o fato de que muitos deputados declararam, antes da votação, a forma como iam votar em órgãos da imprensa, o que, segundo ele, compromete o direito à ampla defesa. E citou ainda um outro ponto. De acordo com ele, a lei estabelece que o último a falar, antes do julgamento, antes da votação, deve ser a defesa. E ele alega que a leitura do relatório de Jovair Arantes, o relator da Comissão Especial aqui na Câmara dos Deputados, que foi a última peça lida, foi uma peça de acusação. Portanto, deveria ter havido a manifestação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que é quem faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff. No Senado, o líder do governo, o senador Humberto Costa, disse que a decisão de Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara, de suspender essa sessão, é o primeiro passo para contestar e anular, no mérito, o processo de impedimento. O primeiro passo para que nós possamos, quem sabe, até anular definitivamente, inclusive, no mérito. Quais são os próximos passos? Ainda passa pelo plenário da Câmara ou o Senado vai dar seguimento? Nós vamos analisar o que diz o regimento da Câmara e a Constituição. Pelo regimento da Câmara, em cinco sessões, haveria uma nova votação. E aí nós teríamos condição de trabalhar para mudar aquele placar. E também pode haver um entendimento de que nós possamos recorrer ao Supremo para analisar o mérito e, quem sabe, até a suspensão definitiva. Bem, e o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que provavelmente vai haver questionamentos sobre a decisão de Valdir Maranhão no plenário aqui da Câmara e também na Justiça, mas ele acredita que com essa decisão vai ser possível barrar este processo de impedimento. Isso deverá ter questionamento no próprio plenário. contra a decisão do presidente, é provável que existam demandas judiciais, é preciso também saber como que o Senado vai receber. Agora é evidente que ela traz um impulso muito grande naqueles que estão mobilizados em todo o Brasil, denunciando o golpe e reacende, né, uma convicção que através da mobilização e da resistência é possível barrar este golpe. E dentro de instantes, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai conceder uma entrevista coletiva para comentar a decisão do deputado Valdir Maranhão. A NBR transmite a coletiva ao vivo. Não perca daqui a pouco. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhando as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto